Legal, além do 60% estar infeliz, a gente tem todos esses desafios também de saúde mental, ansiedade, o Brasil sendo o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS, então os números são alarmantes realmente. Então vamos para dicas práticas, depois da filosofia vamos para a coisa prática agora. É isso. Primeira coisa que eu recomendo é encontrar um problema. O ponto de partida do processo empreendedor é um problema. O que é um problema? É uma dor, é uma necessidade, é um desejo que alguém possui. Existe uma ineficiência em algum mercado e você vai identificar essa ineficiência. Vamos dar um exemplo de algo mais simples, por exemplo, o mercado de bancos. No Brasil a gente sabe que tem ali 5 ou 6 bancos que dominam 95% do mercado. Nos Estados Unidos tem mais de mil bancos. Então um banco que domina 5 ou 6 bancos que dominam o mercado significa que eles são muito grandes e tem uma série de ineficiências. Daí vem o fenômeno de agora todas as fintechs que chegaram, que um vai para o crédito, outro vai para cartão de crédito, outro vai para conta corrente, outro vai para seguro, todos esses investimentos. Então cada linha de negócios dos bancos tem alguém tentando ali atacar porque interpreta que exista uma ineficiência. Pode ser no atendimento ao cliente, pode ser no produto ou serviço, pode ser no canal de vendas, canal de distribuição, canal de entrega, algum componente do negócio. E esse é o papel do empreendedor ou da empreendedora que está nos assistindo é identificar esse problema. Qual que é a pegadinha normalmente que as pessoas caem? Começa com a solução do problema, ao invés de começar com o problema. Quantidade de alunos tem a oportunidade de estar 12 anos em sala de aula de graduação nesse tema de empreendedorismo. E 99% dos alunos viram para mim e falam assim, Vabo, estou criando um produto assim, assim, assado. Estou criando um app assim, assim, assado. Estou criando um marketplace, vai ser o Uber de não sei o quê. Ou seja, já está me trazendo a solução. Eu falo, olha, vamos dar um passo atrás. Tá. Que problema você quer resolver? Que problema você está atacando? Que necessidade? E quem tem esse problema? Aí é o segundo etapa. Primeiro problema, segunda etapa é quem tem. Ninguém pode ser mais especialista no seu cliente do que você mesmo. Então, você vai dedicar um bom tempo para poder caracterizar bem, conhecer profundamente tanto o cliente, o perfil, o público-alvo, a persona, o perfil do cliente ideal, para então você poder, ciente disso, ter interagido com esse cliente, sabendo bem qual é a dor, poder então, aí sim, propor ali um produto, um serviço, um aplicativo, um modelo novo que vá resolver essa dor. Em paralelo a isso, a recomendação forte também é encontrar um sócio. Encontrar uma pessoa que seja complementar a você. Não existe nenhum ser humano no planeta, não nasceu ainda, que é capaz de fazer as três funções fundamentais de um negócio. Macrofunções. Vender, entregar o que foi vendido e cuidar da gestão, das finanças, das pessoas. Então, vender, entregar e gestão. Ou você é muito bom num, mais ou menos no outro, e não é bom naquele outro. Não tem nem, ah, eu faço os três muito bem. Eu sou um ótimo programador. Além de ser um bom programador, eu também sei vender. E além disso também, eu sou ótimo nas finanças. Me apresenta essa pessoa que eu faço questão de conhecer essa pessoa. Que manda bem nas três frentes. Então, se você é muito bom em vendas, vai arrumar alguém que é bom em tecnologia. Se você é bom em finanças, vai arrumar alguém bom em operação. E assim sucessivamente. Então, são duas indicações fundamentais para começar. Caracterizar bem o problema. Se apaixonar por esse problema. Não se apaixonar pela solução. Não se apaixonar pelo produto ou serviço. Se apaixonar pela dor do seu cliente. E pelo seu cliente. E achar alguém que te complemente. E que seja igual, porém diferente de você. Igual em valores. Princípios, valores, visão de mundo. E diferente, ou seja, complementar em habilidades. Princípios, valores, ideais, limites, ensino. Obrigado.